Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As óbvias, fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Eu sou um fênix no ar Um peixe que aprende a fler E eu tenho sempre sido um talker Mas os peixes são meantas para a vida Então eu estou desejando, desejando, desejando Para o excitement para chegar É só que eu gostaria de causar o caos E deixando o rei Eu gostaria de saber E eu falei que você pode agarrar o sol E a flerco E não é só o jeito que você levanta sua cabeça E não é só o jeito que você faz a sua cama As longas que nós estamos juntos Does it matter where we go? As longas que nós estamos juntos Não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei Com mares de festa e luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com mãos cantonesas plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com mais viagens pra dentro de mim Meu amor Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Vieste com a natureza Vieste com a natureza Vieste com a natureza Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse é como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar